Um fato que marcou o Enem em Minas foi a prisão de dois irmãos gêmeos. É o seguinte, esses dois moços aí, ó, foram detidos pela Polícia Federal, suspeitos de tentar fraudar a prova em montes claros. Meu Deus do céu, meninos do céu. Vamos ver, vai, balança. Os irmãos gêmeos Mateus e Marcos Ramos de Jesus, de 22 anos, foram presos em flagrante. Eles são suspeitos de fraudar a prova do Enem. Eles foram descobertos durante a aplicação da prova nesta escola estadual em Montes Claros. Uma testemunha contou à polícia que, logo depois de entregar a prova a um dos suspeitos, percebeu que o rapaz estava muito nervoso. Ele teria virado o rosto quando um funcionário se aproximou para entregar a prova. Foi isso que chamou a atenção. Pouco tempo depois, um objeto estranho foi visto no ouvido do jovem. Era um ponto eletrônico. Um dos bolsos do irmão dele, que estava sentado ao lado, também parecia estar cheio de aparelhos. A segurança foi chamada e os dois foram retirados da sala para uma inspeção na coordenadoria do Inep. Foi aí que veio a surpresa. Ao serem questionados pelos funcionários, eles teriam mostrado o equipamento e assumido que usariam tudo para fraudar a prova. Foram encontrados fios presos com uma fita adesiva ao corpo dos jovens. A fiação estava ligada a um aparelho celular. Um deles estava com ponto eletrônico, né? E além desse ponto eletrônico, eles recebem alguns circuitos de fios para receber um sinal eletrônico. E o outro candidato, o outro irmão gêmeo, estava com o celular também nas pernas, preso às pernas, onde também possivelmente estava tentando receber algum tipo de informação. Não havia um terceiro. Um passaria a cola para o outro, para que ele pudesse ter êxito aí no Enem. Os dois foram levados para uma delegacia da Polícia Federal. Uma perícia ainda será feita no material apreendido. O laudo também vai fazer parte da investigação. Segundo o advogado, Matheus e Marcos são estudantes e essa seria a primeira vez que eles tentariam a prova do Enem. Os irmãos pretendiam prestar vestibular para a medicina. Nunca foram presos, nunca responderam a qualquer inquérito, nunca responderam a um processo de natureza criminal. São dois jovens trabalhadores que conduzem as suas vidas dignamente. Então, certamente foi um fato isolado, atípico e que certamente não irá se repetir. A intervenção, a tentativa de fraude, não prejudicou a aplicação das provas em Montes Claros. As provas dos suspeitos foram canceladas.